O programa Segurança e Cidadania está de volta e é o primeiro programa do ano. Isso, ano importante que nós teremos pela frente aí, na verdade, ano de eleições, ano de Copa do Mundo, ano de muitos protestos que vão ocupar as ruas, como aconteceu no ano passado, não é isso? No mês de junho, um ano onde poderemos tomar importantes decisões. Você, cidadão e cidadã, estará sendo convocado a participar de uma eleição importante, onde escolheremos as pessoas que vão tomar as decisões importantes para as nossas vidas, não é isso? Então, é um ano que nós precisamos muito das bênçãos de Deus, das iluminações, do Espírito Santo, para tomar as decisões certas. No programa de hoje, nós vamos abordar como que tivemos uma agenda cheia, isso, nesse final de ano de 2013, foi muito cheia. Tivemos lá em Patinga, onde inauguramos a nossa primeira subsédia ali do Vale do Aço, na verdade, com a parceria com a Prime. Tivemos o prêmio de destaque policial em Montes Claros, muito bem produzido pela nossa regional, pela administração regional, muito bem chefiada pelo doutor Giovanni, doutor Rogério, que é o chefe do departamento, doutor Giovanni, que é o nosso delegado regional. Nossa subsédia regional Montes Claros, muito bem conduzida pelo Emerson Mota Rocha e pelo Jairo. A quem eu mando o nosso abraço aceituoso, esse guerreiro aí do norte de Minas, parabéns aí, por tudo que tem feito por nós e pela família policial civil. E também tivemos a oportunidade de irmos até o Rio de Janeiro, onde fomos muito bem ali, homenageados. Nosso programa Segurança e Cidadania foi homenageado pela Ordem dos Cavaleiros da Paz. Isso, nós fomos lá, tivemos essa oportunidade, depois de mais de 300 programas, fomos lembrados disso, e tivemos na Academia Fluminense de Letras, tivemos muita alegria em estar sendo homenageados ali. E teremos também no nosso segundo bloco a importante entrevista com o Romulo Francisco, na sequência das ações de valorização dos agentes socioeducativos, na busca de políticas públicas para esse segmento de fundamental importância para a segurança pública, não é mesmo? Não é só o agente penitenciário, o policial civil, o policial militar, o policial federal, o guarda municipal, que são operadores de segurança pública, não. Os agentes socioeducativos também. E esse segmento tem uma aplicabilidade exatamente naquele caso, onde os menores infratores se envolvem na prática de atos delituosos. Então, temos que valorizar essa carreira, essa ponta dessa carreira, não é verdade? Porque se não tivermos essa visão, nós estaremos com um sistema incompleto, não é verdade? Então, valorização da segurança pública se faz de forma sistêmica. Teremos também no programa de hoje o Momento UGT, a nossa terceira maior central do país, a central que o Sindipol está afiliado, né? E também os parceiros do Mundo do Trabalho, o Sérgio Smig e a nossa Recivil, que é o nosso sindicato dos registradores oficiais de Minas Gerais. Muito bem presidido pelo nosso companheiro, Paulo Risco, para quem a gente manda aquele grande e afetuoso abraço. Com a imagem de Pepe Chileno, eu sou o Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Muito bem, Denilson Martins, e na inauguração do Sindipol em Ipatinga, eu converso com o diretor-presidente da Prime, o Renato Caetano. Renato, na sua fala, você disse que Ipatinga é uma das cinco cidades em desenvolvimento em Minas Gerais. E aí, a importância da Prime nesse momento em que o Sindipol inaugura suas instalações aqui? Primeiramente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui fazendo parte dessa inauguração. E como de fato eu disse que Ipatinga é sim uma das cinco cidades que está em desenvolvimento no estado de Minas Gerais. E a importância da Prime juntamente no Vale do Aço nada mais é do que promover a segurança e cidadania, pois juntos somos mais fortes. Não existe luta sem conquista, como diz o nosso presidente Denilson. E aqui estamos hoje inaugurando a nossa sede juntamente com o Sindipol, onde juntos iremos promover de fato a segurança e a cidadania, pois o nosso objetivo é proteger o seu patrimônio, o seu bem maior, o seu carro, a sua vida. É isso mesmo, Fábio. Com essa instalação aqui, muitos problemas que a gente tinha, que a gente tinha de recorrer diretamente ao Sindipol BH, com essa descentralização, a gente vai ter aqui agora advogados à disposição na própria sede em Ipatinga. E a gente conclama todos os colegas da região do Vale do Aço, que não são filiados, que filiem, que vocês vão ter todo o apoio jurídico e agora com a parceria também de proteção veicular, que são vários benefícios que o Sindipol Regional de Ipatinga vai oferecer para nossos filiados. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Renato Caetano é um parceiro extraordinário nosso aqui, não é verdade? É uma parceria que veio para ficar. E a você, doutor Alessandro, e todos os policiais civis aí do nosso Vale do Aço, o nosso muito obrigado pela confiança e pela profícua parceria feita com o nosso sindicato. Vamos agora abordar uma importante visita que fizemos, uma participação que tivemos também no final aqui de dezembro, na confraternização de Natal da Delegacia Regional de Montes Claros, do departamento lá de Montes Claros, é onde aconteceu o prêmio de destaque do ano, Destaque Policial 2013, onde o Sindipol esteve presente e pôde participar e contribuir. Recebemos ali os cumprimentos dos nossos companheiros policiais, tivemos de mesa em mesa. O Norte de Minas é um local onde a gente fica muito à vontade. Foi uma das primeiras regionais sindicais que tivemos, temos muitos filiados, é uma região carente do ponto de vista econômico, de investimento. A própria geografia acaba imprimindo desafios ao povo do Norte, na verdade. Quando é seca, é seca muito forte. Quando é chuva, é chuva torrencial. Mas o povo é forte, o povo é aguerrido, trabalhador e tem melhorado, sim, os índices de segurança pública daquela localidade. Graças ao trabalho profícuo das equipes da nossa Polícia Civil, gloriosa Polícia Civil do Norte de Minas, que precisam de mais apoio e vamos trabalhar para isso mais efetivo. Estamos na batalha pela autorização do concurso de investigador de polícia, na verdade. Temos aí mais de duas mil vagas em aberto e precisamos que o governador autorize, porque sem investigador não há segurança pública que subsista. Nosso muito obrigado e aquele abraço para o doutor Giovanni, para o doutor Rogério, para o Emerson Mota Rocha, para o Jairo, que são os nossos dirigentes do Norte de Minas, esse guerreiro sindical aí. Aquele abraço, Emerson. Nós agora vamos abordar como foi a nossa visita lá no Rio de Janeiro, lá na Academia Fluminense de Letras, onde recebemos um prêmio que vai ficar no nosso coração e na nossa memória. Isso, o reconhecimento pela nossa atuação sindical e pelo nosso programa Segurança e Cidadania. Já no 300º programa que estamos, é verdade, estão chegando aos 300, e fomos lembrados pelas lideranças policiais civis e pela Ordem dos Cavaleiros pela Paz. Nosso programa foi considerado como um instrumento de promoção da cultura de paz, a quem a gente guarda no fundo do coração a sua homenagem. Estendo também a toda a minha diretoria, aos meus produtores aqui, ao companheiro Pepe Chileno, à sua esposa Ana, ao Benito Júnior, nosso Juninho, e a todos os colaboradores do nosso programa, que sem a participação deles, nada disso poderia ter acontecido. Fica aqui o nosso agradecimento às pessoas que nos indicaram, que puderam valorizar e reconhecer essa importante e singela ação que o nosso Sindipol tem desenvolvido nos últimos cinco anos. O programa Segurança e Cidadania vai fazer um breve intervalo, mas não sai daí, que a gente volta já. A Prime Proteção Veicular promove a família e a busca pela felicidade em pequenos encontros, momentos e experiências. E para viver a vida intensamente, nós protegemos você, sua família e o seu patrimônio. Entre em contato e saiba sobre os nossos planos de proteção. Temos certeza que possuímos as melhores condições do mercado. Acesse nosso site www.proteçãoveicular.com.br e nossa fanpage, Prime Proteção Veicular. Ou, se preferir, agende uma visita dos nossos consultores pelo telefone 31-3273-7744. Vem com a Prime 24 Horas de Proteção. Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do programa Segurança e Cidadania. E agora nós vamos ouvir a fala dos dirigentes do Sindicato dos Socioeducativos. Isso. Com a palavra o nosso grande companheiro, o Romulo Francisco, que é um dos dirigentes desse importante segmento. Os agentes socioeducativos são operadores de segurança pública da primeira hora. E sem o trabalho dele, não tem ressocialização, não tem socialização desses jovens que por um motivo ou outro se desventuram no mundo do crime. Não é isso? São eles que tomam conta, que guardam o nosso dia a dia e que também contribuem na educação, na socialização e na ressocialização desses delinquentes quando passam ao ato. Com a palavra, os nossos companheiros do Sindicato dos Agentes Socioeducativos de Minas Gerais. Momento UGT no programa Segurança e Cidadania. Hoje eu vou conversar com o Romulo Francisco, ele que é o diretor financeiro do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais. Prazer ter você conosco, viu, Romulo? Minha pergunta pra você, o relacionamento do socioeducativo com os órgãos da segurança pública? Bombeiro, polícia militar, polícia civil, os próprios colegas da organização penitenciária do Sistema de Defesa Social. Fala um pouquinho desse relacionamento. A princípio estamos buscando a nossa identidade, até porque no início, eu lembro que em 2007 mesmo, muitos dos nossos parceiros, a polícia militar, o bombeiro, não sabia até o que era o socioeducativo. Se era um albergue, se era uma casa de ajuda, o que era o socioeducativo em si. Porque o autor de atos fracionais, que são os adolescentes, que é o público onde nós atendemos, né, os alcautelados do sistema, eles têm essa visão marginalizada, sim, na sociedade, mas o agente socioeducativo, o sistema socioeducativo, está em busca da sua identidade, e como, juntamente com o sindicato, estamos buscando, galgando isso com nossos parceiros, já estamos aqui fazendo essa parceria com a polícia civil, o sindicato, o sindipol, estamos nesse momento aqui muito bacana. A polícia militar também já está trabalhando, nos conhecendo melhor, tanto o corpo de bombeiros. Mas estamos galgando, porque ficamos muito naquela, similar ao agente penitenciário. Tanto é que o ano passado, no 17 de setembro, onde a primeira vez o socioeducativo desfilou, ficou sem saber o que é prisional, é socioeducativo, mas aí nós conseguimos trabalhar essa iniciativa da identidade. A parceria está sendo bem aceita até o momento. Rômulo, e a questão da estrutura, as condições de trabalho hoje do servidor público, do sistema socioeducativo de Minas Gerais, como é que ela tem funcionado em favor dos seus próprios servidores? Infelizmente, os recursos que temos em questão são precários, falta de rádio HT, colete, algemas, as unidades em si, as estruturas não são boas, tirando em algumas exceções, como Santa Clara. Um exemplo, tivemos a unidade do Santa Terezinha com uma reforma recente, que vai ter que fazer outra reforma para estar consertando o que não foi feito nessa reforma. Infelizmente, se precisarmos de algum aparato para estar nos protegendo, infelizmente temos que usar colchões, para, vamos supor, se tiver que entrar em um alojamento de um adolescente autor de artes fracionais que está cautelado em uma unidade, você tem que estar se protegendo com colchão, não ter um escudo. Rádio HT, para você se comunicar dentro da unidade, a gente fica em situações difíceis. Por exemplo, às vezes acontece uma pequena ocorrência, um colega chama, aciona no rádio, mas, infelizmente, você não escuta, porque é coisa de poucos metros. A gente não consegue, às vezes, ouvir um colega, o rádio funciona, você consegue falar, mas não consegue escutar. Infelizmente, a estrutura das unidades realmente também nos favorece. Mas, assim, viemos de antemão também agradecer o esforço que o agente tem feito, porque o agente, querendo ou não, no sistema sociocativo, ele é a base do sistema, não querendo tirar nenhuma riqueza de detalhes dos nossos colegas servidores, do administrativo, e técnicos, são parceiros, são amigos nessa levada, mas o agente, sim, é uma base. Se o agente não tem uma condição de trabalho eficaz, infelizmente, a gente fica à mercê dessas situações de vulnerabilidade. Bom, Fábio, 2013 foi um ano de muita luta, né? Tanto no âmbito do próprio judiciário, onde nós tivemos a primeira greve geral da categoria, uma greve de 31 dias, buscando melhores condições de trabalho, salários mais dignos, né? Então, foi uma luta que nós enfrentamos muito difícil, quanto no âmbito do Legislativo Mineiro, onde nós tentamos barrar a extinção do nosso fundo previdenciário, em conjunto com outras entidades de classe, o Sindipol, o SISP-SENG, o SINDIUT, né? Também fizemos uma batalha grande na Assembleia Legislativa, tentando preservar o Instituto de Previdência Pública dos Servidores do Estado. Então, para mim, o balanço sobre 2013 é um balanço de um ano de muitas lutas, muitas dificuldades, mas também de importantes vitórias. No caso do judiciário, por exemplo, nós conseguimos, através da nossa greve, esse final de ano, colocar a carreira dos servidores em dia, em termos de pagamento dos valores retroativos, que as carreiras vinham atrasadas desde o ano de 2008, conseguimos também alguns avanços na nossa pauta financeira, a pauta de reajuste salarial, nossa data base, que foi respeitada. O Tribunal de Justiça, embora a gente tenha direito à data base, à revisão geral anual, no índice da inflação, o tribunal queria nos impor um reajuste salarial de 4,5%, e aí nós conseguimos que fosse feito pelo índice do IPCA, que era 6,54%. A instituição do abono, que embora não tenha contemplado a nossa reivindicação, que era de um reajuste salarial, ele abre caminho para que este ano a gente faça a luta pelo reajuste salarial escalonado. Então, assim, nós tivemos importantes vitórias, mas também fruto de muita luta, e lutas essas que vão ter que continuar esse ano de 2014. Relacionado ao Fumpeng, por exemplo, nós ainda vamos dar sequência, agora numa disputa jurídica, nem na tentativa de retornar com isso que foi feito, que foi a extinção do Fundo Previdenciário. Presidente, falando em 2014, qual que é a sua expectativa de vitórias para a categoria dos serventuários da Justiça de Primeira Instância em Minas Gerais neste novo ano? Bom, nesse novo ano, agora em 2014, nós já começamos na luta. Já promete ser um ano de muita luta. E é claro que, como a gente sempre diz, quem não luta não conquista. Não há conquista sem luta. Nós já vamos iniciar o ano numa discussão importante dentro da Assembleia Legislativa sobre dois projetos. Um é o plano de carreira dos servidores. O Tribunal de Justiça aprovou um projeto de lei, encaminhou para a Assembleia Legislativa. Nós discordamos do conteúdo desse projeto. A expectativa do servidor é a abertura da carreira. Os servidores estão parados na carreira por falta de vagas. O Tribunal de Justiça limita o número de servidores que podem se promover em suas carreiras. O que nós achamos um instrumento injusto, que não valoriza os servidores, porque o servidor tem que cumprir a parte dele, se qualificar, cumprir todos os requisitos para que tenha promoção em sua carreira. Porém, o Tribunal de Justiça impede que se efetive essa promoção através do apontamento de vagas ínfimas, um número ínfimo de vagas. Então, você, independente de ter 400 servidores rápidos em uma promoção, o Tribunal publica 10 vagas. Essa luta, o projeto já chegou na Assembleia Legislativa e, esse ano, nós vamos fazer essa batalha, vamos mobilizar a categoria, mobilizar a sociedade para que a gente consiga a abertura da carreira. E uma outra luta que a gente acha de ser um interesse para a categoria e para a sociedade como um todo é combater a chamada Lei dos Pinduricalhos. O Tribunal de Justiça, agora, no final do ano, na última sessão do órgão especial da Casa, aprovou uma lei onde ela cria um tanto de benefícios para os magistrados. E a gente está deixando claro o tempo todo que não é uma luta entre classes, não é servidores contra magistrados, mas é uma luta que nós queremos fazer através de um diálogo com a sociedade de quais são as prioridades do Tribunal de Justiça para melhorar a prestação jurisdicional, para atender melhor a sociedade. Porque esses penduricalhos que a gente tem chamado, eles vão ser pagos via o Fundo Especial do Judiciário, que foi um fundo criado por determinação do CNJ para aparelhar a Justiça. Então, é para poder reformar prédios, equipar as secretarias do juízo e grande parte desses recursos vão ser utilizados para pagar benefícios para magistrados. E aí, dentro desses benefícios, você tem, por exemplo, um auxílio-livro, que é para o magistrado adquirir livro, mais de 12 mil reais por ano, para que ele possa adquirir livros, livros jurídicos. E independente de comprovação, ou seja, independente de ele ter esse gasto, ele vai receber uma vez por ano essa ajuda de custo, se aprovada a lei. É uma ajuda de custo também de auxílio-transporte para o caso de mudança, remoção do magistrado ou promoção do magistrado. E, nesse caso, ele receberá um subsídio de cerca de 25 mil reais, independente também de a mudança dele ter ficado em 2, 3, 4, 5 mil reais. Uma outra situação que a gente acha grave, porque nós estamos falando de um poder judiciário que enfrentou uma greve de servidores durante 31 dias e disse não poder ceder mais nas demandas da categoria em virtude de falta de recurso. Mas como é que o mesmo poder que alega a falta de recurso para dar condição de trabalho e para tirar o servidor do Poder Judiciário Mineiro da vergonhosa 22ª posição no ranking salarial e dos outros estados, alega não poder acatar isso, melhorar as condições de trabalho, melhorar o salário dos seus servidores e encerra o ano criando esse tanto de vantagem. Uma outra vantagem criada é a indenização de dois terços de férias para cada um dos dois períodos que os magistrados têm de férias. Ou seja, o magistrado tem 60 dias de férias, atualmente, e recebe por cada 30 dias um terço de indenização. E essa lei passa essa indenização para dois terços, serão quatro terços ao ano, que cria uma nova despesa de 16 milhões para o Judiciário Mineiro. Então nós queremos debater com a sociedade, de forma transparente, através de audiências públicas, o que tipo de Judiciário a sociedade quer. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais realizou no dia 11 de dezembro o primeiro casamento coletivo homoafetivo promovido pela instituição. Na ocasião, 61 casais converteram a união estável em casamento civil. A cerimônia teve a parceria dos cartórios da região metropolitana e da capital Belo Horizonte. Volta e meia aparecia um ou outro e aí nós tínhamos que entrar com a medida judicial, individual, até que veio a resolução do CNJ e hoje a gente está podendo fazer essa festa maravilhosa para 61 casais. E eu penso que ainda, com a divulgação do evento, outros casais irão procurar, porque ainda a gente sentiu que existe uma certa inibição nos casais de procurar as instituições para oficializar a união. Em Minas Gerais, certamente, ele é o primeiro casamento coletivo homoafetivo. E nos moldes que ele está sendo feito aqui pela Defensoria Pública, talvez seja o primeiro no Brasil, porque nós estamos convertendo uniões estáveis homoafetiva em casamento. Então, tem casais que hoje vão se unir em matrimônio, que já vivem juntos aí há 10, 15 anos. A Defensoria Pública se sente absolutamente feliz e honrada de promover, em grande estilo, para o Estado de Minas Gerais um novo formato de família mineira. O serviço público existe para servir ao povo. Dos 61 casais beneficiados pelo projeto, 48 eram formados por mulheres e 13 por homens. A nutricionista Júlia Silva e sua companheira Zélia Maria, juntas há três anos, participaram do evento. Nós vimos o mutirão na propaganda, na televisão, o anúncio. E aí surgiu essa oportunidade e a gente fez o cadastro para estar aqui hoje. Estou muito feliz, mas estou calma, estou tranquila. Para a idealizadora do projeto, a coordenadora da Defensoria de Famílias, Paula Regina Fontiboa, a demanda de casais homoafetivos na Defensoria sempre foi grande. Porém, a adesão de mais de 60 casais surpreendeu a equipe. A gente já tem conhecimento dessa demanda. Quando saiu a primeira decisão do STF, que paranda a União Estável Homoafetiva, a heteroafetiva e depois a resolução do CNJ, então nós entendemos que essa demanda deveria passar para o núcleo de famílias e pensamos por que não convidar a sociedade para pensar sobre o tema, além dos próprios destinatários, que são os casais homoafetivos, trazer essa questão também para a sociedade refletir. E o mutirão tem muito isso, porque ele mobiliza a todos. Então a ideia partiu nesse sentido, de mobilizar as pessoas e de atender uma demanda que a gente já conhecia. Nós fomos ousados quando programamos o evento para 60 pessoas. A gente não tinha certeza se conseguiríamos alcançar esse número. Então a gente teve 61 inscritos, eu acho que foi um número muito positivo. Essa é a primeira semente, a gente já está começando a fazer com que as pessoas reflitam. Daqui a pouco outros casais, vendo essa iniciativa, destes que estão casando hoje, vão pensar por que não? Também posso, também quero, também desejo. Então a gente tem que estar abrindo essa oportunidade novamente para que esses casais possam chegar. O projeto teve apoio dos cartórios de registro civil das pessoas naturais de Belo Horizonte e da região metropolitana. Eu acho a participação dos cartórios muito importante, porque sem o trabalho da gente não poderia acontecer esse fato. A conversão da União Estável em Casamento é oficializar uma relação transformando em casamento, que é o ato oficial reconhecido. Achei que foi muito importante essa iniciativa, principalmente para divulgar para a população toda a possibilidade do casamento homoafetivo, que ainda é uma certa novidade, né? Isso ainda era uma questão meio divergente, mesmo entre os juízes. Certos cartórios também não estavam muito seguros se poderiam ou não poderiam fazer a conversão de União Estável em Casamento Homoafetivo, ou mesmo a celebração do casamento homoafetivo. Isso foi resolvido com a resolução do CNJ e agora nós estamos bem tranquilos. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, tanto o Ministério Público quanto as juízes da Vale de Registros Públicos já deram parecer favorável. Então, está bem tranquilo. O andamento do processo é igualzinho o andamento do processo heteroafetivo. A documentação é a mesma. Leva o mesmo tempo para liberar. E a gente está recebendo com muito carinho lá os casais homoafetivos, orientando da melhor forma possível. Eu acho que realmente a gente tem que buscar a concretização dos direitos humanos. Não pode haver essa discriminação. Os casais heteroafetivos e os casais homoafetivos são tratados da mesma forma nos cartórios, que representam o Estado. E o Estado também reconheceu e foi muito providencial o CNJ de ter tratado do assunto, porque no Legislativo nós vimos que foi difícil, né? Até hoje não conseguiu ser publicada uma lei tratando o assunto. O casal Alan Júnior de Carvalho e Leonardo Gonçalves de Carvalho também foi beneficiado pela iniciativa. Leonardo ainda aproveitou a oportunidade para colocar o sobrenome do companheiro. Para a gente é um momento de muita alegria, muita alegria, sabe? É um momento que nos regozijamos, é uma oportunidade que o Estado nos ofereceu, nos abraçamos a essa causa. Eu acredito que é o Estado unindo forças com nós, né? Às vezes o pessoal fala, ah, é uma outra classe da sociedade, só que nós não somos uma outra classe, nós somos a sociedade. Então, assim, é o Estado mostrando para a sociedade que nós também fazemos parte dela. Então, o Estado juntamente quebrou esse tabu, né? Juntamente com nós homossexuais, lésbicos homossexuais, né? Enfim, então para a gente está sendo, assim, um momento muito gratificante. E realmente é uma porta que se abriu e que muitos, a partir de hoje, vão adentrar. Ok, muito obrigado aí, meus parceiros. A você, Paulo Rios, o presidente do Rê Civil, que é o Sindicato dos Registradores Oficiais de Minas Gerais, sempre trazendo essa mensagem da cidadania, da inclusão de pessoas e da prestação de serviços de qualidade. A você, meu presidente da UGT, companheiro Ademir Camilo, nosso deputado federal, aquele abraço, muito obrigado aí pela parceria e pelas importantes mensagens. E hoje, quem pôde nos dar o recado foi o Moacir Pereira, nosso secretário nacional de finanças da UGT. É o homem do dinheiro, é quem cuida aí para que não falte os recursos e os meios para que a nossa central possa desenvolver a sua atividade e o cumprimento das suas metas. A você, companheira Sandra Silvestrini, o nosso muito obrigado. Tive a oportunidade de participar aí no mês passado, não é verdade, da festa de final de ano de todos vocês, onde fui muito bem recebido, o nosso muito obrigado. Os votos de sucesso, de muito atendimento às suas demandas, às suas pautas, neste ano vindouro de 2014. E o nosso programa vai chegando ao fim. E isso, programa de começo de ano, primeiro programa do ano, não é verdade? Trouxemos aqui informações importantes do mundo do trabalho, as nossas iniciativas lá no Vale do Aço, em Montes Claros, também as entrevistas aí bastante produtivas e explicativas, na verdade, dos nossos parceiros. A você, policial civil que ainda não se filiou, venha, filie-se e faça parte dessa força. Não tem categoria forte com sindicato fraco. Venha, filie-se e acesse para você e sua família os benefícios da nossa direção sindical. Não é isso? Seguro de vida, proteção veicular, parcerias, descontos em entidades de ensino, não é verdade? Viagens, está aí chegando o carnaval, não é verdade? Faça a consulta no nosso site e veja as parcerias que nós temos aqui disponíveis para você. Por toda a sua audiência e sua participação, telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado. Nesse primeiro programa do ano, não podia ser diferente. Só aconteceu com a sua audiência. Que Deus possa proteger vocês, prover de muitas bênçãos neste ano de 2014 e que no próximo final de semana possamos contar juntos aqui com a sua participação, aqui na Band. O nosso muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus